Candidatos a vereador pelo PTB O Sorão do Guerra, 14-0-11 Vamos juntos fazer o novo Com Marlene Vice e Russomano Prefeito O nome certo pra São Paulo Olá meus irmãos da Umbande do Candomblé Aqui é Pai Guimarães, um guerreiro do Axé Para vereador vote 14-7-7-7 Da ponte pra cá, é nós que tá Juarez Pereira, 14-440 Acessibilidade já, Juarez Pereira, 14-440